Dezembrão tá chegando e vem na mente todas aquelas franquias que a gente falou esse ano e foi franquia pra caramba, hein, Tim Boots? Qual será que são as melhores franquias pra investir em 2023 e 2024? É, isso aí, tem muita oportunidade bacana pra você conhecer. Quer saber quais são? Acompanha o vídeo até o final. Mas antes de acompanhar, não deixa de curtir e dar aquele like e compartilhar com seus amigos. Vamos lá, a primeira franquia que eu trago hoje pra você é a Point S. Cara, a Point S pra mim é uma grata surpresa. Eu particularmente não conhecia essa rede de franquias. É uma rede de franquias da França, é isso mesmo, uma rede francesa, uma multinacional que tá presente em vários países da Europa, vários países da Ásia. Eles têm uma forte presença na Europa e também uma forte presença na China, né? América do Norte, se não me engano, Canadá e alguns outros países ali. Mas agora estão desembarcando no Brasil através de uma parceria muito bacana, que são dois grandes grupos empresariais. Um grupo empresarial do Espírito Santo e o outro de Recife se uniram pra poder representar essa marca da Point S no Brasil. Pra quem não conhece a Point S, a Point S nada mais é do que um autocenter, né? O que faz um autocenter? Troca de pneu, troca de óleo, troca paleta, tal. Tem várias modalidades, tem outras modalidades também que trabalham com a questão da funilaria, que trabalham também com a questão da mecânica, que trabalham com a questão da elétrica e assim vai, né? Ele tem vários nichos e vários segmentos que ele atua. E você, como futuro franqueado, pode abrir um negócio desse fazendo parte da maior rede de autocenters do mundo. São mais de 6 mil unidades e você tá perdendo o tempo por quê, né? De ser pioneiro, de abrir aqui no Brasil. Com certeza essa marca veio pra ficar. É um mercado que é extremamente pulverizado, dominado aí por pequenos players locais e tem algumas indústrias também começando aí pro mercado. Mas a diferença da grande indústria que vai pro mercado, que geralmente ele tem ali um mix de produtos muito reduzido, né? Por isso que a primeira aposta que eu trouxe hoje pra você é a Point S, que é uma franquia que vai despontar muito nos próximos anos. Vamos pros números? Ó, o investimento inicial partiu de R$ 460 mil, o prazo de retorno é de 30 meses e o faturamento médio mensal em torno de R$ 30 mil. O que varia do investimento inicial é a quantidade de elevadores que você vai querer colocar dentro do seu Auto Center. Quanto mais elevadores, maior vai ser o investimento e o maior espaço físico que você precisa ter. Então, se você quiser saber mais sobre a sua franquia, você já sabe, né? O link tá aqui na descrição. A segunda franquia que eu trago hoje pra vocês é a Bayard. Pô, Bayard, eu falo aqui todo momento da Bayard, porque é uma das minhas preferidas. Pra quem não conhece a Bayard, talvez você que seja fora da cidade de São Paulo ou da grande São Paulo nunca ouviu falar da Bayard. Mas pra você que é da cidade de São Paulo, você que é paulistano raiz, com certeza você já ouviu falar. Porque é uma marca que já tá há muitas décadas aí nos principais shopping centers da cidade de São Paulo. Shopping Guatemi, Shopping Paulista e Shopping Morumbi. E assim por diante, vendendo o quê? Comercializando artigos esportivos, né? Vestuário também. Então tem muita coisa... Hoje tem um desafio gigante, né? Você quer comprar um tênis de corrida top. Cara, ou você compra pela internet e dificilmente você vai achar numa loja esse tênis de corrida top, né? Porque as lojas de esporte que tem hoje por aí, vendem aqueles produtos mais de entrada, aqueles produtos que dão mais giro, mais popular. E você quer um produto mais de performance, diferenciado, você não vai encontrar por aí. Na Bayard você encontra, é justamente esse o diferencial deles. Ou você quer comprar a terceira camisa do Barcelona. Cara, você não vai encontrar em qualquer lugar essa terceira camisa do Barcelona. Ou você compra online, ou você vai ter que passar numa Bayard pra comprar. Sabe aquelas peças exclusivas, daquelas marcas que você gosta? Na Bayard você encontra. O diferencial da Bayard é justamente a curadoria de produtos. Como os caras têm muita experiência no varejo, eles sabem escolher aquilo que de fato vai vender. E o que o cliente dele quer, né? Que o foco do cliente dele é A, B. Então ele sabe o que o cliente compra e o que ele gostaria de comprar. Então ele seleciona, faz um trabalho muito bem feito nessa parte de curadoria pra poder orientar o franqueado, o que ele precisa comprar pra poder vender pro cliente dele. Pode parecer uma coisa meio boba ou simples, mas essa questão de comprar certo é um dos pilares fundamentais no negócio de moda e de artigos e de negócios, né? De forma geral. Se você comprar errado, não é só o preço errado. Comprar o item errado, isso pode gerar uma grande dor de cabeça pra você. Porque não é só você baixar a margem e dar desconto, porque isso vai afetar diretamente a tua margem na última linha e às vezes aquele payback, aquele retorno que você tava imaginando, nunca vai chegar. Por isso que adquirir uma marca como o Bayard pode ajudar muito nessa jornada. Ó, vamos lá pros números. O investimento inicial parte de 1 milhão e 200 mil reais. O prazo de retorno é de 24 a 36 meses. E o faturamento médio mensal é em torno de 400 mil reais. Quer saber mais sobre essa franquia? O link tá na descrição. Antes de continuar esse vídeo, eu vou dar uma dica super especial pra você, que é o GoBiz. GoBiz é uma plataforma, um marketplace de compra e venda de negócio. Você quer comprar o negócio? Entra no GoBiz. Você quer vender o negócio? Entra no GoBiz e divulga no GoBiz. Então, sei lá, Dona Maria quer vender a padaria ou restaurante, que tá um tempo parado lá, ninguém não sabe pra quem vender. E entra e anuncia no GoBiz que é possível agora ter um marketplace específico pra você que é empreendedor e que tá querendo repassar o seu negócio. E também pra você que tá naquela jornada de realizar o sonho, tem, de repente, ali uma oportunidade quentinha, uma boa oportunidade na sua região, na sua comunidade, pra você realizar o sonho e ter seu próprio negócio. Então corre lá, aqui embaixo, www.gobiz.com.br. A terceira franquia que eu trago hoje pra vocês é a Dogueria Perdizes. Ah, inclusive tem uma novidade, não sei se você sabe que nós aqui da Guaquila somos também sócios da Dogueria Perdizes porque achamos muito interessante essa oportunidade de negócio. Primeiro que é na área de fast food e alimentação, que é um setor que vem crescendo muito nos últimos anos e várias redes conseguem expandir através de franquias, né? E a gente já tinha uma vontade muito grande já, de algum tempo, investir numa rede e a gente escolheu a Dogueria pra poder justamente alavancar, trazer todo o nosso know-how, toda a nossa estrutura pra poder ajudar a Dogueria a ser a maior rede aí de Doguerias do Brasil. É um mercado ainda que é dominado por muitos players locais, você tem algumas redes de franquia já começando a se estruturar pra isso, mas a gente acredita no nosso potencial, no nosso produto. Fizemos uma parceira recentemente, inclusive, com a Nestlé. Então existe sim Dogues, isso mesmo, Dogues Doce by Nestlé. Tem ali o Galac, tem ali o... me fala aí, Negresco, tem uma série de produtos ali da Nestlé que a gente tem ali o Hot Dog Doce, que é uma delícia, recomendo você, inclusive, experimentar, tá? Além disso, a gente vem desenvolvendo muito novos produtos, novas estratégias comerciais e também otimizando a parte operacional pra que, de fato, a gente consiga operar cada vez menos, com menos funcionário e conseguindo faturar cada vez mais. Bom, vamos pros números, investimento inicial a partir de R$ 90 mil, o prazo de retorno é de 12 a 24 meses e o faturamento médio mensal em torno de R$ 90 mil. Se você quiser saber mais sobre essa franquia, o link tá aqui na descrição, clica lá, corre lá, que o time vai te atender e vai te explicar tudo o que a Dogueria veio pra fazer nesse mercado. A quarta franquia que eu trago hoje pra vocês é a Guia.se. Cara, a Guia.se tá num mercado sensacional, que é um mercado de agências de marketing digital. Sim, você quer ter uma franquia de agência de marketing digital? Pode ser a Guia.se a melhor opção pra você. Por quê? Porque é um mercado ainda extremamente mal explorado no Brasil, né? Muitas empresas já se viram a necessidade, têm a necessidade de digitalizar-se, porque o cliente hoje, ele está nas mídias sociais, ele está no online, ele tá na telinha do celular, ele tá na telinha do computador e as empresas precisam se adaptar a esse novo contexto. Seja aquelas empresas B2C, que são pra consumidor final, ou B2B, que são pra outras empresas, o online, o digital, tem se tornado cada vez mais importando nas estratégias de aquisição de novos clientes. E por isso, ter uma franquia nesse segmento pode ser uma grande sacada pra você, se você gosta desse tema. Eles oferecem suporte em várias coisas, desde gerenciamento de campanhas de ads, a parte de impulsionamento, a parte de estratégias de marketing, a parte de peças mesmo, de digital, pra poder te ajudar ali nas campanhas. Enfim, todo aquele serviço de montagem de website, aplicativos, etc., tem uma equipe muito fera que vai poder te acompanhar nisso, inclusive te apoiando. Então vamos supor, pô, eu quero montar uma agência, mas preciso ter toda essa galera? Eu não conheço ninguém? A Guias tem uma equipe, inclusive, de apoio, caso você precise. Eu vou pegar um mega projeto aqui na minha cidade, mas eu não tenho estrutura, não tenho braço pra poder atender. Porque a Guias também tem uma solução pra esse tipo de situação. Pode ser, na minha opinião, uma grande chance de você ganhar dinheiro nesse mercado de agência de marketing digital. Vamos pros números? Investimento inicial a partir de R$ 46.900, o faturamento médio mensal em torno de R$ 15.000 a R$ 20.000, e o prazo de retorno a partir de seis meses. A quinta franquia que eu trago hoje pra vocês é Aqua Zero, que é do meu amigo Henrique Moll. Henrique Moll, tamo junto, hein? Se você quiser, inclusive, acompanhar o conteúdo dele, eu vou deixar aqui o link na descrição, clica lá pra você conhecer um pouquinho do trabalho. Trabalho sensacional. Uma das empresas que eu passei a admirar há pouco tempo atrás, por conhecer toda a estrutura de suporte, de apoio franqueado, de marca, de estratégia. O Henrique é um cara fera mesmo, que vem desenvolvendo e colocando a Aqua Zero num outro patamar. A Aqua Zero, quando ele subiu, tinha cento e poucas unidades, hoje já tem mais de 800 unidades. O cara tá indo pra outros países, indo pra Europa, Portugal, e América Central, se eu não me engano. O cara tá indo super bem. Tem uma estratégia muito bem azeitada que mexe com uma coisa que é a paixão do brasileiro, que é o carro, né? Cara, tem muitos brasileiros que amam o seu carro mais do que gente e pessoas e animaizinhos, né? Eles fazem, basicamente, um serviço de estética automotiva. O que é estética automotiva? Desde a parte de lavagem, daquele tapa no teu carro, a parte de enceramento, a parte de limpeza interna, limpeza de estofados, enfim, deixa aquele seu carro nos trinques pra você poder aí curtir a gatinha ou gatinha no final de semana, beleza? Bom, se você quiser comprar esse tipo de franquia, se você saber como é que funciona, cara, eu recomendo você clicar aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo pra você conhecer mais do modelo da Aqua Zero, mas com certeza é uma das melhores micro franquias pra você investir no Brasil. Espero que você tenha gostado desse vídeo, clica nesses dois vídeos agora!